Qual é rapaziada? Tamo aqui presente pra mais um vídeo pra vocês aqui do nosso Rumba Estrelato como goleiro, como guarda-redes, como gol-packer aqui, fale como quiser aqui o menino que segura as bolas pra não entrar pra fazer gol, né? Isso aí mesmo rapaziada, tamo aqui mais uma vez, é... terceiro ou quarto? Terceiro episódio, né? Terceiro episódio do nosso Rumba Estrelato como goleiro e mano, vamos lá então, tá legal demais, tô gostando de gravar mano, apesar de eu não saber jogar esse negócio Mas eu tô gostando bastante de jogar, tô bem feliz, aí o resultado da série tá indo legal por enquanto E enquanto tiver batendo os 3 mil likes, eu vou trazendo pra vocês, então por isso que eu falo mano, vai deixando o like, vamos bater 3 mil likes em todos os vídeos aí Pra gente poder trazer todo dia pra vocês, belezinha? O de ontem saiu atrasado, era pra ter saído às 10 horas da manhã, acabou saindo só à noite E mano, o de ontem tava, mano, foi foda, velho, gravar aqui lá, porque é louco, o bagulho tava louco, o bagulho vocês viram Quem assistiu, só quem assistiu sabe como tava louco de gravar aquele Rumba Estrelato de ontem A gente tava meio, né? Mas é assim mesmo, rapaziada, essa é a vida Eu precisava gravar aquele episódio de qualquer jeito, era sábado, 2 horas da manhã Tava cansado com sono e tinha tomado a catuaba, então o bagulho tava louco, irmão E eu precisava gravar aquilo de qualquer jeito, então eu falei Véi, vai assim mesmo, do jeito que eu tô gravar, gravei, saiu aquele like, vocês tão ligado Mas a molecada até que curtiu, bastante gente disse que deu risada Então é isso aí mesmo, mano, eu tô aqui pra divertir e é isso aí que a gente vai tentar fazer, beleza? Bora lá então pro episódio de hoje E mano, tomei dois gols, grama, só de lembrar já me bate a bad Mano, tomei dois gols do Higuaín no episódio passado Vamos ver hoje, deixa eu mostrar o calendário do time pra vocês verem o que a gente tem que fazer aqui Tem a convocação da seleção, infelizmente eu não fui convocado dessa vez, né? Fiz só dois jogos como profissional Mas enfim, tem jogo contra o Relas Verona, tem jogo contra a Fiorentina E aí tem vários jogos aí Rapaziada, vamos, mano, vamos jogar esse trem Vamos ver se não consegue ficar bom Ah, tem que trocar a luva hoje e chutei Então depois vou trocar esse kitzinho maneiro, bacana pra vocês aí, tranquilão? Vamos lá, lembrando que 3 mil likes todo dia tem vídeo novo de rumo a estrelato de goleiro pra vocês Todo dia às 10 horas da manhã, tá? Às vezes vai atrasar um pouquinho de vez em quando, é porque tá ligado, né? É difícil, vocês acham que é fácil, mas não é fácil não Vamos lá, rapaziada Nossa Engoli uma... O que que eu engoli aqui, mano? Eu engoli alguma coisa que passou no ar, não sei se foi um mosquito Uma mosca, um pernilão, alguma coisa eu engoli aqui, eu sei que eu senti Mas enfim É... Hum, a gente já engoliu, né? Fazer o quê? Isso aí mesmo, rapaziada Bora pro jogo Você titular, titular absoluto ali do rolê Então vamos pra esse jogo logo, sem enrolação Partiu o Nandão no gol O novo... Mano, o novo Fábio Costa, velho Novo Fábio Costa O goleiro do Exa tá aqui, ó Vambora pra esse bagulho aí Vamos que é tudo nosso, rapaziada Tamo aqui já no gol Com o nosso penteado de Zacarias Coisa mais lindinha do mundo E, mano A molecada falou pra mim não ficar pedindo bola aqui atrás Mas, mano, deixa eu ser feliz, cara Os caras tá querendo tirar a minha única felicidade Eu já não sei catar Se eu não puder nem ajudar meu time tocando bola aqui Pedir bola aqui pra mim, né? Pra me pegar com o pé Aí fica difícil, mano Pô, deixa eu ser feliz aí, velho Deixa eu pegar um pouco aqui, né, mesmo? E essa é a fita do... Do... Do negócio O Verona vem pra cima aí Cadê a minha defesa? Marcação? Vamos, marcação! Bexiga de marcação ruim da bexiga, rapaz Vamos ver Ô, eu tô putão com a minha defesa Já tô puro... Ó, e eu tô dando um sinal aqui É... O que dá pra fazer? Ah, dá pra colocar o time pra tocar Ó, se eu apertar duas vezes o X, ó O time vai tocando Isso aí mesmo Dá pra sair meio que controlando o time sem querer aqui Mas é isso mesmo Então, mano, é o seguinte Nosso objetivo nessa série é ir pra um time grande Jogar, quem sabe, uma Copa do Mundo, né? Eu tô aprendendo Aos poucos eu vou aprendendo a jogar isso aqui E é isso aí Vamos ver o que vai dar aí Ó, os infelizes vêm pra cima Levantamento na área Oxi Se você não tira, eu tiro, zagueiro Explica pra mim Ixi, eu pedi a bola aqui atrás agora Pera Calma, que o momento tá tenso O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma cera Tem que fazer uma cera, ó Ó, ó O time dos caras ali Nossa, velho, toquei mal ali Mas ainda deu certo Se quiser voltar pra nós aqui Eu resolvo Deixa comigo que eu conserto a cagada A cagada que eu faço Eu conserto Eu sou bom nesse negócio aí De consertar as paradas Eu conserto mesmo Consertei aqui, então Já o time já tá indo pra frente Vamos, time Mano, a gente tava indo bem No campeonato, hein Aí a gente pegou a Juventus Só história triste pra contar, meu amigo Vamos ver Vixe, vixe, vixe Vem os caras de novo Pera aí que eu tô bem postado aqui Pode deixar que nada passa Nada acontece aqui Eu tô no gol aqui Eu tô bem equilibrado hoje Mentalmente falando Vem o chute Olha, rapaz Sei não Caiu meio troncho ali, né Meu goleirão caiu meio troncho Parece que tá meio bêbado, né, mano Mas tá legal o clima ali Vamos ver o que tá acontecendo aí Porque é bom que chuta mesmo Que eu quero testar Olha Ah, eu tava na bola Vixe, pode ficar tranquilo Que eu ia catar esse negócio aí Eu vou ficar o pé na frente Ver se eu faço o gol daqui Quem nunca brincou de gol a gol? Já brincaram de gol a gol aí? É um, duas pessoas Só em dois Você e seu amigo jogando ele num gol Lá do outro lado E você num gol de cá Não tem que fazer gol no outro? Ah, isso aí é fácil, né Eu brinquei muito de gol a gol Então eu tô pronto pra fazer gol Do meu gol aqui Pera aí Vem os malucos tocando pelota Pro meu lado Vamos, fica de zóia aberta, Andão Fica de zóia aberta Feio levantamento aqui Poxa Poxa Poxa, caras Tomei um gol aqui Ó a câmera Que da hora Poxa, caras Como eu queria falar pra vocês Que eu defendi Mas infelizmente Eu não consegui fazer defesa Eu apertei o que me mandaram Apertar nos comentários O X e... Sei lá o que eu fiz aqui Ah, mano Eu não vou satisfilar nunca Da seleção brasileira Nunca vou jogar num time grande Jogando desse jeito Que esse futebol medíocre Ó Mas ali o erro da marcação Cadê o zagueiro Pra marcar junto o atacante ali Ah, que defesa de porcaria Que eu tenho também Camboi de tonto Que eu tenho ali dentro Como zagueiro, rapaz Só zagueiro besta Que eu tenho ali Olha lá Ah, mas eu sa... Ah, velho Não sei o que eu faço Não, rapaziada Deixa as dicas pra não melhorar Mas tá difícil não melhorar alguma coisa Porque realmente aqui Eu não sei o que eu faço, não Ficando já tristinho demais Ó Aqui com os pés Eu sei jogar, ó Com os pés eu sei jogar O problema é quando Eu tenho que defender Eu não sei se esse gol O gol foi um pouco Uma minha foi Eu tava mal posicionado Vamos ser bem sinceros Mas o zagueiro também Ninguém marca ninguém, velho Fica uma bagunça da bexiga Ah Então tá tranquilo Vamos ver o que nós faz aqui Até o final da partida Tentar não tomar mais nenhum, né Fazer umas duas, três defesas Aí tá bom Ó, os cara vem de novo No informe deles Parece uma beiazinha Uma beia Uma abelha Abelha, né não Ó, 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 ó Uia, mano O cara errou o bagulho Tava impedido aí Seu vacilão Por isso que eu não defendi E tava mesmo Tava ali, tava ali Passando um sabonetinhozinho Na banheira Ó Nossa, eu ia pegar essa bola, mano Eu fui bem agora Fui bem agora Vocês tem que me dar Meus méritos Olha que eu mereço, rapaziada Tem que falar que eu fui bem Nesse lance aí Não fui muito bem Eu tava na bola, fi Você não tinha chance Não tinha chance ali não Vixe, ó, ô parça Se tiver apertado Vocês sabem que se jogar no goleiro Eu resolvo, né Vocês tá ligado Que se jogar no pé do Nandão Aqui eu começo a jogar Daqui de trás Criando jogadinha Jogadinha marota Acabou o primeiro tempo já Mas foi tão rapidão, né Passou rápido como um vento Como um furacão Ah, passou muito ligeiro demais Vamos lá então, mano Segundo tempo aí Os cara tá ali arrumando o gramado É bom me arrumar no gramado Lembrando que eu só tomei o gol Porque o gramado tava um buraco ali Por isso que eu tomei o gol Agora eu tô do lado de cá do gramado Tá bonito, tá bonito Agora eu vou defender bem Vocês vão ver Ixi, vou fazer só defesa espetacular Aquelas de ir pro DVD mesmo Estilo Tafarel Tá ligado que o Galvão Sabe que é tua, Tafarel Vai ser tipo aquele jeito Pera, pera, pera Pera aí, moleque O cara tá cortando pra lá pra cá Vem levantamento Cadê o Nandão? Eu não sei se eu saio Eu fico muito em dúvida Eu fico em choque Quando a bola A verdade é que eu fico em choque, mano Quando a bola vem pra dentro da área Se eu fico esperando a bola Eu não sei, velho Sinceramente, rapaziada Tô meio que perdido aqui Mas pera A gente vai pegar o time de goleiro aqui Eu tô sentindo que ele vai jogar bem ainda Tô sentindo que ele vai conseguir Muitas conquistas Muitos frutos do nosso futebol bonito Isso mesmo Vamos ver Os caras vêm aqui Pera aí Vem levantamento Ui, eu não pedo a trave no rebote Aí Eu tomei outro gol Ai, que difícil fase, hein Ô, Muralha Eu entendo que você tá passando, meu amigo Muralha Eu entendo que você tá passando Nesse exato momento Mas, cara Eu fiquei muito em dúvida, rapaziada Eu não sabia se eu saía no soco Ou se eu ficava no gol Eu também Sou azarado pra caramba, né A bola tinha que bater na trave Voltar pro cara Certinho Ah Eu sou azarado É fase, é fase Olha lá Ô, bicho Sai igual um retardado Igual um super Parece um Parece um Um super-herói querendo voar No bagulho Se faltou a capa Só se eu tivesse a capa nas costas Era o Superman tendo no voar Amor de Deus Ele andou Boca de cavalo Olha lá Tomei mais um, rapaziada Se eu continuar tomando dois gols por jogo aqui Eu vou ter que pedir música no Fantástico Três partidas seguidas tomando dois gols Eu vou pedir música Ah, mas eu Mas eu Não sei, velho Não sei não Comenta aí, mano Deixa as dicas pra mim aí Que eu não tô sabendo jogar esse negócio Só faz cagada no gol É só história triste pra contar Aí dá uma bad, sabe Aquela tristeza Aquela Você se sente um inútil Entendeu Pô, bicho Tudo eu sei jogar Você jogar todo joguinho Que coloca no jogo Eu sei jogar Agora esse aqui Nigoleiro Parça Eu não me dou bem Pera que agora eu vou catar Deixa, deixa, deixa chutar Já tô lascado mesmo Um a mais, um a menos Deixa, deixa danada Ixi, olha o cara tocando pra mim Eu não pedi não, rapaziada Ele tocou de pipoqueiro mesmo Vamos lá fazer um aqui Deixa eu ver se eu ganhei um ponto Eita porra Eita porra O que eu fiz aqui, parça Lancei pro parça lá O lançamento perfeitão Ele que não soube aproveitar O burro, velho Caiu no gramado Você viu o pedalei Debrei o maluquinho ali, filho Mas é style demais Não pode tomar gol, mano Mas é muito style Mas é muito chave Vixe, velho levantamento Vou ficar no gol Ué, o cara tocou pra mim de novo aqui Mas por quê? Se eu apertar o X Ele toca pra mim Tô entendendo nada O cara tocando pra mim toda hora Ou eles tão com medo Ou eles confiam muito na minha pessoa, né Pode ser que seja isso Ó, faltando 10 minutos Pra acabar o jogo Os cara vem tocando bola ali Olha lá Meu zagueiro é muito ruim demais Meu time, velho Puta, time ruim da bexiga Ah, eu sou ruim Eu sou ruim Eu considero que eu sou ruim E eu sou ruim mesmo Mas o meu time é pior que eu, cara Eles conseguem ser pior que eu Olha lá o cara chutando vento Que belezado Parece jogo de doido Parece jogo de sítio Jogo de fazenda Jogo de De, de, de Sei lá, mano Ó Vem, vem a bola aqui Vai vir a bola aqui lançada Ó, Nandão Tá vencendo, mano Será que pra caber? Mano Eu tô doido pra defender Fazer uma defesa Pra limpar a minha barra aqui Mas tá difícil Os caras não deixam chutar E... Não é que os caras não deixam chutar É que o Verona é ruim também Eu tô meio desgodeiro Porque eu sou o pior ainda Mas... Não sei o que faço mais não Não sei mais o que eu faço Da minha carreira Eu não sei se tô na carreira certa de goleiro Acho que eu deveria ser, sei lá Um advogado Um doutor Um médico Um... Sei lá Um cirurgião plástico Um... Sei lá, véi Qualquer coisa Mas, vê lá Eu fiz assim Eu mexo a cabeça assim Você viu meu goleiro Fazendo graça ainda Como assim? A culpa não é minha, né, rapaziada Não vão ficar com a cara virada pra mim, não Né? Vocês tão ligados? Não vai ficar... Vai ficar de... De... De mocó pro meu lado, não Meu parceiro Isso aí Acabou o jogo Perdemos 2x0 aqui Eu tive a minha participação de culpa Até tive Confesso que eu errei em alguns momentos Mas o meu time também errou pra caramba, véi É o time ruim também, viu? Amor de Deus, rapaz Bota o Marquinhos e o... E o... E o Sérgio Ramos ali na... Na nossa zaga Contrata pra você ver se eu vou tomar gol Não vou tomar gol, não Olha lá A gente tá no meio da tabela Três jogos Pontuação média 5.7 E é isso aí mesmo Essa fita aí Nível de confiança tá caindo em vez de aumentar O nível de confiança tá caindo, mano Pô, bicho Treinador vai jogar eu pra rua logo, logo Logo, logo Treinador bota eu pra rua Ah, véi Logo, logo Não tem time mais pequeno na Itália pra eu jogar Tem? Tem, sempre tem, né? Esse cara vai me negociar pra segunda divisão Certeza se continuar jogando desse jeito aí Malpacas Ó, vou ficar no banco aí, ó Já estamos em fim de carreira É fim de carreira, meu parceiro Fim de carreira Vamos ficar no banco de reserva Então eu vou avançar Se por acaso acontecer alguma coisa É... Com certeza eu não vou entrar Mas é contra a Fiorentina Se eu entrar eu volto com vocês, tá? Aí, galerinha Estou feliz novamente, velho Vou ter umas chances como titular aqui de novo Depois de três, dois Dois jogos sem jogar, mano Fiquei dois jogos fora aqui O cara não colocou mesmo Foi embaçadão E o que que eu vou fazer aqui agora? Vamos mudar nossa luva, né? E nossa chuteira Pra ver se dá um clima legal novamente Porque realmente a gente não iniciou com os pés direitos Nem com as mãos direitas Vamos aqui Estilo do uniforme Vamos lá É... Chuteiras, tá? Eu comecei com essa Adidas E me deu só zica Cês tá ligado que eu não gosto da Adidas Prefiro a Nike Então eu vou meter essa Nikezinha aqui Tomara que me dê sorte Luvas de goleiro Agora que tá na hora legal aqui, ó Claro que tem que ser uma Nike, né, meu parceiro? Temos as Adidas É... Ó, Nike GK Nike GK Qual que eu vou? Já que eu tô com a Nike ali Eu vou meter uma luva amarela também Pra ver se dá aquela impressão Boa impressão de... 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 De novos ares aqui Eu espero que a gente retorne o nosso futebol bem legalzinho Vamos lá pra nossa próxima partida então Sem enrolação E eu já vou começar como titular logicamente Mano, eu não aguento mais ficar na reserva, véi Ô, eu falei, 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 falei Mas também não precisa me deixar na reserva tanto tempo assim Ô, eu não sei o que eu faço pra aprender a jogar isso aqui Realmente é um momento bem tenso aqui É o momento de repensar a carreira de goleiro, né? Porque você começa a achar que você não é possível Mas nunca desiste dos seus sonhos Então vamos lá que eu tenho um sonho de ser um goleiro aqui Um goleiro bem sucedido Jogar num clube grande Primeiro pra mim jogar num clube grande Eu tenho que jogar aqui no Crotone Então vamos fazer por merecer Vamos virar titular absoluto Mano, eu vou fazer uma partida segura agora Tenho certeza disso Tenho certeza disso Vamos fazer uma bela de uma partida aqui E eu espero que isso aconteça a partir de agora E é chuva, hein? Olha o teste Olha o teste pra nós, mano Muita chuva aqui por enquanto Bola na grama molhada O negócio vai ser doido Ó, o cara voltou pra mim aqui Porque eles não estão conseguindo sair jogando ali Não estão conseguindo sair tocando Então deixa que eu toque um pouquinho Eu tenho que dar meu toque que atrai na bola Pra dar aquela valorizada, né? Porque o tic-tac tem que funcionar E o tic-tac começa no goleiro E os caras já vêm pra cima ali Pera aí Vamos posicionar aqui Os caras vêm com tudo pra cima Nem se vi contra quem aqui Contra o Dines de novo Eita, bixiga Eita, trem Contra o Dines Olha o Dines O time do Dines vem Ó, o cara dominou Bateu o Nodão Salvou o Bonito Ô, louco, tio Não devolve pra mim não, bixiga Os caras devolvem pra mim, não sei pra quê O cara quer fazer gol contra, parece Você viu que defesa? Mano, para, tio Essa defesa foi gol Defesa aquela de monumental Ih, vem de novo Vem de novo Vem de novo Vem de novo Bateu de novo Eu sou muito bom no que eu faço Eita, porra Pera aí Ih, olha eu fazendo cagada Pera, tio Deixa comigo Aqui Vamos consertar Vamos consertar que dá tempo ainda Você viu? Mano, duas defesas espetacular Tô gostando Foi a luva É a luva nova e a chuteira nova, rapaziada Isso aí mesmo Tá dando sorte Outra moral E time Pelo amor de Deus, não é minha defesa Os caras tão entrando como quer toda hora Eu também não posso fazer milagre toda hora, mano É, já tão me chamando de São Fernando aí Depois dessas duas defesas São Fernando Costa É, não tem o São Marcos Agora tem o São Fernando aqui E é isso mesmo Os caras vêm de novo, ó De novo De novo Pode vir, fi Aqui nós é goleirão bom mesmo Hum Hum Que vontade de cortar os meus pulsos E abandonar isso aqui Eu falei, né Que eu não dava pra salvar todos Eu não ia conseguir salvar todos os momentos Importantes ali Mano Ah, véi Que decepção, cara Pô, eu fiz duas grandes defesas E aí esse lançamento Eu não sei porque o meu goleiro Ah, eu não tinha que ter saído Eu tinha que ter ficado quieto no meu canto Eu tinha que ter ficado quieto no meu canto, mano Desculpa, time Desculpa todo mundo aí, galera Desculpa, desculpa Mas eu vou melhorar Nossa, eu caí nada a ver Pra um canto nada a ver Muito deselegante Muito deselegante Muito desnecessário, mano Ai, Jesus, viu Vamos ver o que a gente faz aí, véi Ó, os caras vêm de novo Tudo que é bom dura pouco, rapaziada Minha... Minha grande... Meu grande momento aqui no jogo Passou rapidão Foram duas defesas geniais É verdade Disso eu tenho que admitir Que realmente foram duas belíssimas defesas, né Mas A sequência não foi legal, não Não foi nem um pouco Legal E eu tô bem triste aqui Mas vamos levantar a cabeça, guerreiro Segue o... Segue a... Segue a derrota Derrota não Segue a batalha, né Segue a batalha E os caras vêm de novo aqui Peraí que agora vêm de novo Ai, trem Tocando bola igual doido O meu time é muito ruim, cara Eu tenho um... Eu tenho um... Meu Deus do céu Quero jogar um time grande, um time bom Cara Eu não sei o que eu faço pra parar os caras, véi Olha lá Meu time não consegue tomar a bola, ó Olha lá Cambuide parece barata tonta jogando o meu time Amor de Deus Vai acabar o primeiro tempo aqui E o meu time deu um chute a gol, se quer, véi Não conseguiu dar um chute a gol Só tomaram pressão, sufoco E... Só foi depois que nós tomamos o gol Que eles começaram a querer ir pra frente Depois que nós tomamos o gol já era Não tem tempo pra fazer nada, rapaz Nosso time é muito ruim demais Ai, acabou o primeiro tempo O primeiro tempo até os... Sei lá, os primeiros 15 minutos foi legal Depois foi só história triste pra contar Tô entrando em pânico aqui Eu já não sei mais o que... Nossa, mordi a língua Hum... Eu tô falando que eu tô com muita sorte? Tô com muita sorte, mano Pô, mordi até a língua na gravação É melhor eu parar de gravar isso aqui Porque enquanto eu estiver gravando isso aqui é perigoso Eu... Sei lá, mano Cair energia Queimar meu prestixo Nossa, parça Mordi até a língua A fase não é boa não, hein A fase não é boa não Mas vamos prestar atenção aqui Isso Ó, ó Os caras vêm tocando Olha os caras querendo fazer gracinha lá atrás Lá atrás Você viu? Minha zaga é doida Minha zaga é totalmente fora da casinha, velho Que... Camboi de doido mesmo Vamos aqui Vamos aqui Vamos dar segurança Pode vir Pode ir Ixi, olha lá Perderam Perderam Tinha comigo Tinha comigo aqui Tô bem posicionado aqui Bem junto à trave Gente à trave aqui Pra não ter problema Essa bola veio Pera O cara O cara recuou essa bola pra mim Eu vou meter o pé daqui Que eu não sou doido Ixi, olha o zagueiro fazendo cagada Sobra pra quem? Pra mim Lá e fazer defesa, né Deixa eu botar no chão Mas não tem como botar no chão essa bola Não, não sabia Achei que era igual o Fifa Que apertava o triângulo Colocava a bola no chão Mas é isso aí mesmo Deu certo ainda minha jogada Hum... Fica esperto, Nandão Fica esperto, Nandão Fica esperto, Nandão Vai, Fih Vai Se consagra, Nandão Se consagra, Nandão Eu não sei se eu ia pegar ela Mas eu tentei Eu ia... Eu tirei com o olho essa, rapaziada Goleiro bom é aquele um que tira com o olhar Tirei com o olhar esse Vamos ver se eu ia pegar essa bola O maluco cortou bonito, bateu Não sei não se eu ia pegar Mas o que eu tirei com o olhar Eu tirei com o zói Tirei com o zói agora, beleza? Isso aí mesmo Vamos ver ali Eu vou meter o pé pra frente O time tá uma merda Esse time tá... Eu sou obrigado a falar Esse time tá uma... Né? Uma porcaria, mano Tá complicado aqui o negócio Olha lá, os caras tocando de... De... De carcanhar no bagulho Uma hora dessa As horas dessa Querendo tocar de carcanhar, Fih Pera aí Olha aí o cara Voltando bola pra mim Vamos meter o pé lançamento Vamos fazer aqueles lançamentos Estilo Pirlo Fazia no Milan Na Juventus Você viu os lançamentos Nandão é bom Só que o meu time é ruim Os caras é burro Pera aí Vem os malucos ali Pera Pra lá pra cá Vamos ver É a minha Sai no pé do maluco Eu fiz a defesa Eu sou muito bom No que eu faço, Fih Já comecei a dar segurança Aqui pro time novamente Então a gente já começa A ter ganho a moral Fiz mais uma defesinha Ganhou uns pontinhos E olha lá Os caras não conseguem tocar Dois passos Sem errar lá na frente Meu Deus do céu Eu vou sair igual louco, mano Eu vou tentar fazer gol Os caras não conseguem Daí que eu faço Ah, nós já tá perdendo Não tá acabando o jogo Pera aí Os caras tá indo lá Ixi, nossa Olha o contra-ataque agora Olha o contra-ataque agora Pera, volta, mano Volta Isso Pera, segura Tem que ficar sempre perto das traves, né, mano Ó, bola veio Lançamento Lançamento Eu não vou dar rage hoje Hoje não vai ter rage Hoje eu não vou sair gritando, xingando Hoje eu tô de boa Tô tranquilo hoje Tô tranquilo Tô no meu momento legal Tô no meu momento espiritual Bem bacana hoje Tô no meu momento consciente Bem legal, bem leve Então eu não vou dar rage hoje, não Não vou ficar nervoso, não Tô quase Tô Tô tendo que segurar aqui pra Os caras falaram que eu tô parecendo um giló ali Todo de verde Um pepino Tô parecendo um pepino Agora com a luva verde Do verde Tô parecendo um pepino Mas Cara Calma, calma Eu vou pedir Eu tô calmo Tô calmo Ah, mas eu não tive culpa não Nesse gol aí, não é? Não, não Falando sério agora Sem zoeira, rapaziada Eu não tive culpa nesse gol, não Ficou olhando, ó, comigo, ó Lançamento do parceiro Muito bom lançamento, ó Ó Eu até acertei o canto, mano, ó Não, eu não tive culpa nesse gol, não Nenhum momento Nenhum pouquinhozinho, assim Nem tiquinho, assim Não tive culpa, não Culpa foi do imbecil do zagueiro ali Mas tá tranquilo Vamos ver agora Já tomo eliminado mesmo Esse aí é a Copa da Inglaterra Copa da Itália Não sei nem onde é que eu tô Se na Inglaterra Na Itália Copa da Itália, mano Bicho aos caros Olha lá, minha zaga é muito ruim demais Gente do céu Pera 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 Vamos ver se a gente consegue Bateu Uia, véi Uia, véi Eu podia ter pegado essa Pra dar uma moral, né Pra todo mundo acabar Com a minha última imagem Pegando aquela bola lá no cantinho Mas não foi dessa vez, não Acabou Perdemos aqui 2x0 Tomei dois gols de novo Ah, eu não aguento Essa minha defesa é muito ruim, cara Bota um zagueiro bom ali na minha frente Ali que eu não tomo tanto gol, não Mas enfim É isso aí, né Essa é a fita aí Esse é o rolê de hoje, molecada Infelizmente a gente tomou Quatro gols nesse episódio E Já tem um caminhão de gol já tomado O overall não vai subir nunca Ah, a confiança do técnico Pelo menos subiu 2%, né Depois de ter caído um monte Ainda subiu 2%, então tá bom Tá subindo, né Sinal que a gente tá Melhorando aos pouquinhos, não é mesmo? Então é isso aí, meus amigos Vamos terminar esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado E Ficou maneirão? Mais ou menos Esse aqui não ficou tão maneirão Por quê? Porque a gente tomou gol E eu não tô tão legal assim Sabe, não tô naquele clima Mas Se você deixar os 3 mil likes Você tá ligado que amanhã tem mais um E Pode ser que eu venha espoleta amanhã Pode ser que eu venha estourada amanhã De doido, de raiva Hoje eu tô tranquilão Hoje eu tô numa paz espiritual bem legal Tô bem Bem suave Bem maneiro Então é isso aí Por isso que eu nem estressei Tomei um monte de gol? Tomei um monte de gol Mas Por enquanto eu não estressei Vamos ver no episódio de amanhã, né? Se essa coisa melhora Porque se não começa a melhorar Eu vou começar a dar rage aqui Porque eu não tô aguentando mais não, cara Ser humilhado aqui nesse negócio Ah Mas é isso aí Terminar por aqui esse episódio Vou fazer só dois jogos hoje mesmo Amanhã a gente faz mais E Vai deixando os 3 mil likes aí pra nós Se você é novo Se inscreve Ativa o sininho Todo dia 10 horas da manhã tem mais um Fui Lembrando que a tarde Meio dia Tem Master League com a PSG 6 horas da tarde tem Rumo a Estrelato Como jogador Aí sim a gente tá indo bem lá Não passa tanta vergonha E 8 horas da noite tem Master League com o Corinthians Beleza? Corinthians é nóis Valeu parça Tamo junto Até a próxima